A nova estrutura se soma a outras seis já em funcionamento e vai permitir com que o Brasil aumente em 25% a produção de urânio enriquecido e forneça o equivalente a 50% do necessário para uma recarga anual da usina de Angra 1. É uma etapa importante, mais essa inauguração de mais uma cascata, porque ela mostra que estamos no rumo de atingir a nossa independência em relação ao domínio da energia nuclear, mas mais do que isso, ela vai nos proporcionar uma redução de despende do Tesouro Nacional quando atingirmos essa fase. Isso é muito importante para o Brasil, não só para consolidar a nossa independência no campo energético e no campo e no domínio de uma política pública tão importante, mas também na redução de custos para o Tesouro, proporcionando liberar esses recursos que hoje são despendidos para o programa para outras atividades do governo. O processo de enriquecimento do urânio é semelhante ao processo de peneirar areia. O objetivo é chegar no material mais puro e concentrado possível, do ponto de vista nuclear. Um trabalho que requer uma estrutura complexa. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo e faz parte de um seleto grupo de 12 países detentores de instalações para enriquecimento de urânio. Na fábrica de combustível nuclear, as imagens não são permitidas, por se tratar de um assunto de segurança nacional, mas tivemos acesso a uma parte das instalações. Esta é a sala de controle da usina de enriquecimento de urânio. Daqui é feito o monitoramento de toda a produção. Boa parte dos equipamentos que fazem o enriquecimento do urânio também podem ser acionados de forma remota a partir desta sala. A produção acontece 24 horas por dia, sete dias por semana. A inauguração da sétima cascata de ultracentrífugas faz parte de um projeto tocado em conjunto pelas indústrias nucleares do Brasil com a Marinha e que tem como objetivo tornar o país capaz de atender plenamente as usinas de Angra 1, 2 e 3, atingindo uma escala comercialmente sustentável de produção. Significa o êxito de um programa de Estado que na realidade iniciou-se há 40 anos atrás e há cerca de 30 anos, quando nós dominamos o ciclo do combustível nuclear, que tinha o propósito de preparar o combustível para um propulsor naval nuclear, no caso de um submarino, a dualidade que o desenvolvimento dessa tecnologia está oferecendo ao país. Desde 2000, já foram investidos 560 milhões no projeto e a previsão é de que até 2033 o investimento chegue a 3 bilhões de reais. O projeto de enriquecimento do urânio foi concebido em duas fases. A fase 1 até a décima cascata, correto? Esse processo de finalização ocorrerá em 2021 e após isso, concluída a primeira fase, nós iniciaremos a segunda fase e ela irá finalizar com a 33ª cascata, mais 33 cascatas previstas para 2033. É o que nós estamos trabalhando e ao final desse processo nós seremos autossuficientes na etapa de enriquecimento de urânio, conseguindo atender a Angra 1, Angra 2 e a todo o nosso programa de defesa.